Nesse fim de semana, a Fórmula 1 chega a Barcelona. Vai ser apenas o segundo circuito permanente nessa que vai ser a sétima corrida do ano. Fórmula 1 vem de Mônaco, um circuito de rua, um circuito atípico e um circuito muito difícil, mas que deixou particularmente alegre um amigo nosso, Eduardo Maliano, que é engenheiro da Alpine, que com certeza comemorou bastante o pódio do Esteban Ocon, terceiro colocado depois de uma corrida extremamente difícil nas ruas de Monte Carlo. Maliano, bem-vindo. Contente com o fim de semana de Mônaco? Opa, tudo bom, Lito? Sim, com certeza, muito contente. Mas foi, como você disse, foi uma corrida bem difícil. Óbvio que a gente sabe que Mônaco é muito difícil de ultrapassar, mas com toda aquela condição da chuva ali em torno da volta 50 mais ou menos, aquilo ali deu uma esquentada na corrida que fez a gente achar que a gente podia cometer algum erro na estratégia ali, entrar na hora errada para colocar os pneus intermediários, mas no final tudo deu certo e acabou com um gosto melhor ainda, né? Sobre essas condições que não são tão favoráveis, né? Sem dúvida. E a tal história, quando o carro funciona, quando a equipe funciona, quando a estratégia funciona, a confiança cresce muito. E essa confiança, ela se transporta agora para a Barcelona? Porque falando de Barcelona e falando de Mônaco, é a água para o vinho. Sem trocadilhos nenhum, não estou falando da água de Mônaco. Estou falando da... Como são incomparáveis esses dois circuitos. Mas o que se traz de Mônaco para a Barcelona? Bom, assim, o carro é o mesmo praticamente. É óbvio que tem algumas coisas ali e aqui que mudam, né? A gente, por exemplo, pode ser que o setup de freio seja diferente, a asa traseira seja um pouco diferente, mas o carro em si é o mesmo, né? O mesmo assoalho que a gente introduziu no Azerbaijão, que agora já está indo para a quarta corrida em Barcelona. E... Quarta ou terceira? Fiquei na dúvida agora. Enfim. Mas é o mesmo assoalho, então isso aí a gente tem uma confiança alta que o carro vai performar bem. Óbvio que é um pouco mais difícil que em Mônaco, que conta muito, uma das coisas que conta muito é a confiança do piloto. E, infelizmente, o Esteban estava muito confiante em Mônaco e isso ali permite que o piloto explore o carro, explore o traçado de uma maneira muito mais eficiente. Agora, em Barcelona, isso não conta muito, né? É muito mais a performance crua do carro. E a gente sabe que a Mercedes e a Ferrari são fortes, né? Então, a gente não vai conseguir... Provavelmente, a gente não vai conseguir se destacar tanto quanto a gente se destacou em Mônaco. Mas a performance do carro é real. A gente sabe que o carro está melhorando. E a gente espera que, assim como a gente fez em Miami, a gente consiga chegar mais perto da Mercedes e da Ferrari mais uma vez. Mas, engraçado, uma coisa que me chamou a atenção. Perguntado sobre o porquê dele ter ido tão bem em Mônaco, o Ocon falou que isso se deveu principalmente ao carro desde a primeira volta, está muito bom, está muito acertado. Em Barcelona, Barcelona sabe se é um circuito que exige muito de aerodinâmica, exige de tudo do carro, né? Por isso era, até alguns anos atrás, o circuito básico para desenvolvimento. Esse acerto que vocês têm tão bom, se vocês conseguirem agora, talvez, quem sabe, Ferrari e Mercedes, com pacotes novos, vão sair, não vou dizer do zero, mas de uma base bem preliminar de desenvolvimento dos carros, não? É, é um pouco difícil dizer isso, porque, assim, isso vai depender muito da performance que eles encontrarem no carro. Quando você traz um item para a pista, você já sabe mais ou menos como aquele item vai se comportar, né? Então, no caso, quando a gente trouxe o assoalho, você já sabe o que aquele assoalho vai trazer de bom para o seu carro, como que ele vai afetar o balanço do carro naquela determinada pista. Então, se eles chegarem lá e o assoalho se comportar exatamente como eles esperam que se comporte, então, não tem erro, né? Então, eles vão começar de uma... um baseline, né, que a gente fala. Eles vão começar de um baseline muito bom. Mas se chega lá e o assoalho ou qualquer atualização que eles estejam trazendo não trouxer o ganho que eles esperam que traga, ou então se comporte de uma maneira diferente do que eles esperam que se comporte, então eles vão começar de uma posição bem pior. Mas não dá para saber até eles, de fato, andarem com o carro e começarem os trabalhos ali, os engenheiros começarem a trabalhar nos dados que eles estão recebendo. Agora, Barcelona é um circuito, como se diz, tem todo tipo de curva, né? Curva de raio curto, de raio longo, de média velocidade, de alta velocidade, mas é um circuito bastante conhecido. Só que o circuito mudou, ou melhor, voltou para o que era antes. Inclusive, eu guardei aqui para a gente conversar sobre isso um trecho da live que eu fiz na segunda-feira com o Cassius Politi, que é sobre esse circuito. Vamos dar uma olhada aqui? Exatamente como era e como foi. Então, é aquelas últimas curvas, tem o finalzinho da volta, e você faz uma chicane, ele faz uma direita, esquerda, direita, em baixa velocidade. Eles tiraram isso e mantiveram agora, ou voltaram para aquela pista original que tem todo o contorno da curva. Em cima disso, Eduardo, o que que muda? É uma pista agora, pelo menos numa parte, não vou dizer inteiramente nova, porque ela é antiga, né? Mas é uma mudança significativa, né? O que que muda para vocês? Sim, é significativo, mas ainda assim são só três ou duas ou três curvas que saíram. Então, assim, não é uma mudança super drástica, mas é uma mudança que vai afetar um pouco, talvez um pouco, o setup do carro. Então, a grande diferença ali é que a curva 13, que era uma curva relativamente baixa ou média velocidade, agora se torna uma curva de alta. E a última curva ainda existe do mesmo jeito, só que você aproxima dela muito mais rápido do que você se aproximava até o ano passado. Então, essas duas mudanças aí, com certeza, vão introduzir bastante desgaste nos pneus, porque são em curvas de alta, você sempre está colocando mais energia nos pneus em curvas. E a outra diferença também é que são duas curvas que você provavelmente não vai usar os freios em momento algum. Então, você vai ficar uma boa parte da volta ali, desde a curva 12 até a curva 1, sem pisar nos freios. Isso aí, óbvio, vai brincar um pouco com a temperatura dos freios, a quantidade de energia que você está colocando nos freios também ao longo da volta. Então, isso aí pode pedir um setup um pouco diferente na parte de freio ali, de maneira geral, na parte de arrefecimento e tal. Nessa pista, o que é mais importante, se é que tem algum ponto mais importante? Velocidade final, tração, freada, equilíbrio. O que vocês privilegiam quando vocês trabalham nesse setup? A Barcelona é bem misto, digamos assim, porque, como você disse, era um circuito que era usado como desenvolvimento. Então, no inverno, os testes de inverno sempre começaram em Barcelona. Não foi o caso esse ano, mas por muito tempo esse foi o caso. Que é justamente porque você tem uma grande combinação de curvas de baixa, curvas de alta. Óbvio que é um clima mais quente, então você consegue testar lá em fevereiro, em março. Mas, então, acaba sendo um circuito bem misto. Ele não está nem muito próximo de Mônaco e Singapura, também nem muito próximo de Mônaco. Ele está ali no meio, mais ou menos. Então, não existe um circuito que se destaca muito por alguma coisa específica, né? Isso acaba sendo mais fácil, mais difícil, mais trabalhoso, não muda nada, só muda a maneira de trabalhar. Qual é o reflexo que tem no trabalho de vocês? É, não muda muito. Porque acho que todo mundo está no mesmo barco, né? Então, às vezes algumas... Então, por exemplo, lá um circuito muito... Com a superfície muito... A gente fala smooth, né? Assim, mas isso é... Isso é óbvio que torna um pouco mais fácil o setup do carro, mas quando você vai ver, todo mundo está na mesma situação. Então, todo mundo vai tirar vantagem disso. Então, você acaba ficando na mesma situação que você estava antes, que você tem que achar o... Tentar... Achar um... Você sempre tem que explorar o seu setup, até o máximo, né? Esse que acaba sendo o final... Assim que termina tudo, né? Para a gente... Esse mapa aí, Eduardo, mostra que o circuito é tudo menos plano. Ele é cheio de aclives e declives, né? Aqui embaixo, nessa linha aqui, não vou dizer horizontal, mas no plano horizontal, se vê que de curva a curva, você tem subida, descida. E apesar de, aqui no final, naquela antiga chicane, ainda ser a parte antiga, o traçado antigo, não ser o fim dessa chicane, quer dizer, o fim não, a extinção dessa chicane, se nota que tem um declive aqui. O que isso exige de vocês, como engenheiros, se é que exige alguma coisa, o que vocês precisam mudar, em que vocês vão mexer para conseguir um bom equilíbrio aí? Bom, nessa parte final, não chega a ser um grande desafio para a gente, não. Acho que o maior desafio, nesses casos de elevação, são para o piloto. Especialmente entre todas essas curvas aí, acho que a única que realmente faz uma grande diferença é na curva 9. Se você olhar a curva 9, você vem de uma subida e de repente ela se torna uma descida um pouco bem modesta. Só que essa transição entre uma subida e uma mudança de gradiente, que a gente fala, isso aí, nesse caso, o carro vai tender a descolar do chão. Então isso aí torna uma curva que normalmente é feita com o pé embaixo, mas se ela fosse uma curva plana que não tivesse essa mudança de gradiente, ela com certeza seria muito mais fácil do que é. E, pelo que a gente sabe também, muitas vezes você pode chegar ali e pegar um vento, um tailwind, né? Acho que falaria vento de calda. Vento de popa. Vento de popa. Não, o contrário. Popa de frente, né? E de calda é o... Então, se for vento de popa, é fácil, porque isso ajuda no balanço do carro, mas se for um vento de calda, um tailwind, ele vai... pode até fazer o piloto rodar ali e ir na brita ali, né? Então, acho que esse é o maior desafio dessas mudanças de elevação. Você falou uma coisa aí que é um assunto que está muito em moda. O carro mudar a postura dele, o equilíbrio dele, né? Inclinar a frente. E isso, inclusive, pelo que se diz, é o grande segredo ou a grande qualidade dos carros da Red Bull. é a chamada plataforma estável. A Mercedes está mudando, mudou já, né? A sua suspensão dianteira para conseguir isso. A Ferrari vem com a nova suspensão traseira e todo esse pacote aerodinâmico, o próprio Frederico Macek, que é o chefe da equipe, falou, nós não estamos objetivando exatamente performance, nós estamos objetivando equilíbrio. Traduz para o nosso público aí, que não é só de engenheiros, o que que isso significa? Bom, o que eu consigo, assim, é difícil saber exatamente o que que eles estão fazendo, mas o que eu imaginaria é quando ele diz isso, é que muitas vezes, por exemplo, você consegue fazer algumas mudanças de setup. Um exemplo muito fácil de dar aqui é se eu posso colocar mais ângulo de asa dianteira, por exemplo, e dependendo de onde eu estiver operando ali no ângulo da asa dianteira, aquilo ali vai me dar mais downforce, com certeza, sempre vai mais, sempre não, mas naquela região ali que eu estou operando vai me dar mais downforce sempre, em qualquer condição. E o que pode acontecer nesse caso, você tem, se você bota um piloto no carro, você faz esse tipo de mudança de setup, por mais que nos números aquilo ali se traduz em mais downforce, o piloto não vai gostar daquela mudança, ele vai começar a achar que o carro está muito traseiro, vai começar a reclamar de tudo, praticamente. O carro vai se tornar um lixo, porque você colocou mais asa dianteira, mesmo você olhando os seus números ali, olhando as suas simulações, aquilo vai estar dizendo que você tem mais mais downforce. Só que a maneira como esse downforce se distribui entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro importa. Então, o que eu imagino que ele esteja querendo dizer e com isso, seja justamente isso, a gente está trazendo uma atualização que ela não vai dar downforce para o carro, mas ela vai brincar um pouco com essa distribuição de downforce de uma maneira que o carro seja mais fácil de guiar. Apesar de não ter mais downforce de maneira geral, o piloto vai ser capaz de extrair mais daquele carro e ele vai ser um carro mais rápido. Quer dizer, é uma questão de abrir mão, vamos dizer, do downforce bruto para um downforce utilizável. Isso, exatamente. E vocês não têm esse problema, no Alpine? Porque vocês chegaram com um pacote aerodinâmico até extenso lá em Mônaco, mas o carro teve uma ótima performance, mas não se ouve falar de novas suspensões ali. Pelo visto, a plataforma de vocês já é estável o suficiente? A plataforma que se diz é aquela altura, né? Mantém em outubro. Isso eu já não posso falar muito, mas assim, todo mundo tem esse problema, com certeza. Depende da extensão, pode ser que alguns carros tenham problemas maiores que outros, mas com certeza, nenhum carro tem o equilíbrio perfeito e o negócio é que ele varia muito também de curva de baixa, curva de alta, sempre tem essa variação de balanço. Então, é um problema que todo mundo tem, com certeza. Inclusive, a própria Red Bull, porque o próprio Verstappen, na sexta-feira, no primeiro treino, ele falou, olha, não dá para guiar esse carro do jeito que está. Eu vou ter que parar, senão eu vou bater. E depois, foi se ver que ele estava se reclamando, que a frente estava com muita pressão ao ponto de bater o fundo do carro lá embaixo. Essa batida lá embaixo é o limitador? É, muitas vezes sim. Depende de como que acontece também. Normalmente, como é que eu posso falar? Você tem alguns casos, por exemplo, que você pode pegar uma curva de alta que tem uma zebra, que aconteceu com o Leclerc em Miami. Acho que foi no qualifying que ele rodou, porque ele pegou uma zebra, uma curva de alta, o assoário raspou no chão, o fundo do carro bateu no chão e ele rodou. Então, costuma ser uma limitação sim, mas é difícil dizer o que cada carro vai querer, o que a gente está fazendo. Isso varia um pouco de setup para setup. Realmente, o trabalho de engenharia está sempre correndo atrás de um alvo móvel. Tudo varia o tempo todo. Exatamente. E me diga uma coisa, esse fim de semana é uma pista sabidamente abrasiva, até pelas suas características de traçado, é uma pista que exige muito, e vão ser utilizados os pneus duros. Quando você fala em pneus duros esse ano, você fala também em variação de pneus, porque houve mudança. Os pneus que vão ser usados são o C1, o C2 e o C3. Antes de tudo, os pneus dianteiros, todos, de todos os compostos, os pneus dianteiros já são diferentes do ano passado, já são mais duros. E o C1 atual não existia no ano passado. Ele é algo intermediário entre o C1 do ano passado e o C2 do ano passado. O C1 do ano passado virou C0, ele é intermediário. Essa modificação influencia para um lado ou para o outro o trabalho de vocês, invalida ou não o banco de dados que vocês têm? Como fica essa modificação? Não, não invalida muito não, até porque a gente já tem experiência de estar vindo de outras pistas agora e já está chegando agora em Barcelona já na sétima corrida, a gente já tem uma base de dados bem sólida. Mas, assim, em termos de estratégia, não tem como... É óbvio que todo mundo já tem uma ideia mais ou menos do que vai fazer, mas isso aí acaba sendo atualizado tanto na sexta quanto no sábado. Então, o pessoal vai atualizando as simulações com novos valores de desgaste. Aí sim que isso aí acaba sendo... A decisão acaba sendo feita nesse ponto. No momento, a gente só tem uma ideia, assim como todo mundo, mas é só no sábado mesmo que as coisas... Ou até mesmo no domingo que as coisas acabam sendo decididas de como elas vão acontecer na corrida, né? Eu não sei se você já deu uma olhada na previsão do tempo, mas hoje, quinta-feira, já estamos bem próximo do fim de semana. Então, tem uma notícia que talvez não seja muito agradável para você. Primeiro treino, seco. Segundo treino, molhado. Terceiro treino, seco. Qualify, molhado e corrida molhando ou de molhado para seco. Você vai trabalhar no fim de semana, né? Vou. Durante essa corrida. Como é que você recebe essa notícia? É, assim, é difícil você se planejar porque às vezes essas coisas mudam. Pode ser que chegue amanhã, no caso hoje é quinta-feira que a gente está gravando. Pode ser que você chegue no FP2 amanhã e não chova. Então, mas acaba sendo mais complicado ainda quando no FP2 chove e, ou então, por exemplo, chove no FP1, FP2, FP3 e não chove no Qualifying. Aí acaba sendo o maior problema, porque você nunca tem uma, não consegue fazer uma volta que represente algo, né? Nesse caso, como se a previsão se concretizar, né? Se chover no FP2 e chover no Qualifying, a gente tem o FP2 ali como base de estudos para o que a gente vai fazer no Qualifying, como que a gente vai fazer o setup do carro. Mas o bom é que a gente pelo menos tem um, se tiver um FP1 seco, um FP3 seco e não chover no Qualifying e não chover na corrida depois, a gente também tem, conseguiu andar bastante com o carro em condições secas antes de entrar no parque fechado. Então, acho que desde que não tenham sessões isoladas importantes com chuva ou secas se o resto das sessões forem molhadas, né? A gente consegue ter bastante dado. O problema é quando tem, quando o excepcional é o Qualifying e a corrida, esse que é o problema. Tá certo. Mas quer dizer, então, que de repente de alvo móvel passa a ser alvo móvel em alta velocidade, né? E molhado, né? Exatamente. Me diga uma coisa, você vai trabalhar esse fim de semana, você vai trabalhar na sede da equipe. Isso é uma curiosidade muito grande do nosso público. Eles têm uma ideia, todo mundo tem uma ideia do que faz a engenharia que está nos boxes. Como é que é o fim de semana de vocês que trabalham na equipe? O fim de semana, como é que ele é tipicamente? Isso pode variar um pouco de... que tem muita gente lá que trabalha na fábrica, assim como tem muita gente que está trabalhando lá na pista. E cada... Meio que cada grupo ou cada pessoa tem responsabilidades diferentes, né? Então, por exemplo, eu estou lá trabalhando na parte de dinâmica veicular, suspensão, e enquanto o pessoal de aerodinâmica vai estar fazendo um trabalho completamente diferente, mas vão estar lá do meu lado também. A gente vai conversar bastante, dependendo da situação, mas a... mas tem vários tipos de responsabilidades diferentes. O pessoal de pista, eles costumam ter umas responsabilidades um pouco mais... Elas são mais repetidas, né? Em toda corrida, eles têm que fazer um monte de procedimentos, têm vários checklists que eles têm que seguir para garantir que tudo vai correr certinho, e as responsabilidades são bem alocadas, enquanto que a gente meio que na fábrica, apesar de a gente ter algumas responsabilidades definidas também, a gente acaba tendo meio que tempo para olhar coisas que o pessoal de pista não tem tempo para olhar. Então, uma das responsabilidades que a gente acaba tendo lá é vai vir ou o performance engineer ou o racing engineer vai chegar lá na pista e vai falar o Eduardo, será que você pode olhar isso aqui para a gente? Aí, ou então vai virar para o cara de aerodinâmica e vai falar será que você podia ajudar a gente a escolher qual altura do carro que a gente vai andar? Essas coisas assim, né? Mas é até difícil aqui explicar exatamente o que a gente está fazendo porque, primeiro, que eu não posso e, segundo, porque entram uns detalhes que eu teria que passar muito tempo aqui explicando até conseguir fazer algum sentido. Mas vocês trabalham em tempo real? A telemetria que o pessoal recebe nos boxes, vocês recebem também na Inglaterra? Sim, sim, tudo em tempo real. Até o rádio meio que. Aquele rádio que você vê no... Você vê o pessoal no pitch wall lá com aquele rádio na frente? A gente tem exatamente o mesmo rádio ali e a gente fala com o pessoal na pista pelo rádio também. E comunicação é... Parece que você está falando no telefone com alguém. Agora, quando terminam os treinos? Continua o trabalho de vocês? Vocês ainda têm o que fazer? Sim, sim. Na verdade, assim, que agora na pista você tem toque de recolher, né? Eu acho que é às 10h30, final de semana, eu não lembro. Mas a gente, na fábrica, a gente não tem toque de recolher, né? Então, provavelmente, o meu dia é amanhã, na sexta-feira, né? Ele começa ali em torno das 11h30, 11h da manhã, mas ele só termina depois de amanhã, só. Então, se eu vou para casa, com certeza, quando for, sei lá, uma da manhã, duas da manhã, espero que não, mas sempre é o caso, sempre termina a tarde. A gente continua trabalhando, assim, principalmente em casos que, por exemplo, o Baku, o Azerbaijão, não seria um caso que a gente tem que trabalhar até tarde porque o parque fechado acontece bem cedo, né? Então, você tem o treino livre 1 e quando você tem o qualifier logo depois você já está em parque fechado, você já não tem muito mais o que fazer. Mas nesses casos, assim, que é a maior parte da temporada, a gente fica lá até tarde até a gente esgotar as ideias e esgotar as análises que a gente tem para fazer. Quando você fala a gente, os engenheiros que estão na base, você está falando de que número de pessoas? Bom, eu imagino que varie de equipe para equipe, mas diria que em torno de umas... Deixa eu pensar aqui na média, assim, de equipe para equipe, levando em conta, sei lá, a Mercedes deve ter mais gente, a Red Bull deve ter mais gente, eu chutaria que a média no pit lane deve ser uns... No pit lane, não, nas fábricas, deve ser uns 30 por equipe, mais ou menos. O que você espera dessa corrida, na Opini? Claro, espero ganhar, né? Primeiro e segundo. claro, mas em termos mais realistas, quais são as possibilidades da Opini nesse fim de semana? Eu acho que é parecido com o Miami, acho que depois da conversa que a gente teve da última vez, se não me engano, eu tinha chutado que a gente poderia classificar ali em P5, P6 talvez, mas que seria difícil, que a gente tentaria bater Mercedes e Ferrari, mas que seria difícil, e acabou que foi mais ou menos o que aconteceu na corrida, a gente conseguiu lutar contra eles, mas nas últimas cinco voltas, se não me engano, eles acabaram passando a gente, eles têm um carro superior, a gente sabe disso, mas a gente espera que a gente esteja mais ou menos nessa situação também, que é uma situação que a gente gostaria de estar, de a gente ter um ritmo de corrida bom o suficiente para a gente conseguir desafiar a Mercedes e a Ferrari. idealmente a gente terminaria na frente deles, mas muito possivelmente isso não aconteceria, mas só de a gente estar brigando com eles seria um ótimo resultado. Vamos lá, dedos cruzados, vamos estar aqui na torcida para que vocês consigam até um pouco mais durante esse fim de semana. Muito obrigado pela tua participação, fica aqui o convite para você voltar sempre, sempre que quiser, até de corrida a corrida, claro, dependendo da sua agenda, do seu tempo, porque tem feito muito sucesso, o pessoal público aqui do canal gostou muito, espero que você tenha gostado também, e muito obrigado, toda a força aí e bom trabalho. Muito obrigado, Lito. Até já.